Já está batendo até um aperto no coração, porque o Botecarra 2016 está na reta final. Mas foi um sucesso, né Antônio? Foi importante essa nossa terceira edição. Ela foi tão boa que o público, através de nossas redes sociais e da nossa homepage, pediu que estendêssemos. Então está terminando amanhã, estendemos até o dia 14. Esperamos todos aí que não tiveram oportunidade ainda de visitar os bares, que dá tempo de ir mais um, dois, três. Agora quer mais uma notícia boa? Tem a resenha. Isso também interessa muito, né? Interessa, porque todos aqueles que não tiveram oportunidade vão ter agora no dia 28 de visitar os nossos bares lá na nossa resenha. Vai ser no Parque das Mangabeiras. E vai ter samba, vai ter chorinho, vai ter cerveja gelada, gente bonita. Pra não perder a tradição, vamos convidar o pessoal? Vem pra cá, vem Botecarra.